A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O diferencial do trabalho que os senhores desenvolveram é que o tratamento da obesidade ocorre correlacionado a fatores orgânicos, psíquicos e espirituais. De uma forma mais específica e breve, poderia fazer uma explanação inicial dessa relação medicina e espiritualidade? É, Pascal, eu agradeço o convite de estar aqui no seu programa. A questão da obesidade, enfim, da medicina holística, que nós chamamos da visão total do ser humano entre corpo, mente e espírito, envolve uma avaliação tanto do ponto de vista orgânico, como as doenças já conhecidas orgânicas, os distúrbios emocionais e psíquicos que também estão interligados com este corpo, e a questão da espiritualidade. Então, o que é, o que são distúrbios espirituais? Tendo uma visão kardecista, a definição do que é espiritualidade, é a crença de tudo aquilo que não é matéria. Enfim, os materialistas acreditam em somente coisas materiais, enfim. Se for uma medicina materialista, temos somente que investigar as questões orgânicas. Entretanto, a questão espiritual ou a espiritualidade é tudo aquilo que engloba as energias e algo que o indivíduo sente, mas não vê e não palpa. Dentro dessa questão da espiritualidade, entra as questões, muito das questões psíquicas. E o que é espírito? Pelo próprio kardec, espírito é um princípio inteligente do indivíduo. Enfim, a descoberta dos distúrbios do espírito ou a espiritualidade é saber o que é que essa energia, esse princípio inteligente, está em conflito com este corpo e os distúrbios orgânicos. E o princípio inteligente, nada mais do que é buscar a sabedoria. Então, através do descoberto da sabedoria e buscar o conhecimento, é realmente um tratamento do ponto de vista espiritual. Por isso, no NUTO, nós utilizamos um conhecimento que foi desenvolvido há 100 anos, que começou com as descobertas de Freud com a psicanálise. Exatamente mostrando que existe algo além da matéria, que não é somente orgânico, que é exatamente os distúrbios emocionais. Esse seu método intitulado Programa da Águia, consiste no quê? O Programa da Águia é um programa voltado ao tratamento da obesidade, que em primeiro lugar, ele faz uma investigação orgânica. Então, existem muitos distúrbios orgânicos que estão relacionados à obesidade. É um exemplo simples. Podemos exemplificar um indivíduo que tem uma vontade de comer, uma compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar não necessariamente precisa ser um distúrbio espiritual ou emocional do indivíduo. Por exemplo, indivíduos que têm fome. Essa fome pode estar ligada, por exemplo, a uma sensação de desconforto na região do estômago. E essa sensação de desconforto na região do estômago, muitas vezes pode estar ligada ou ao distúrbio do próprio estômago, como gastrite ou esofagite, que dão sensações ao indivíduo de fome. Mas isso não significa que o organismo dele esteja necessitando do alimento. Simplesmente é uma sensação que chega ao cérebro e o indivíduo interpreta aquilo como fome. Muitos indivíduos têm distúrbios relacionados à compulsão alimentar, por exemplo, e têm esofagite. O que seria esofagite? A esofagite é simplesmente uma irritação no esôfago em que o indivíduo, toda hora, ele sente uma queimação. E muitos deles, por exemplo, ele sente essa queimação, ele sente que algo está incomodando no orgânico e ele interpreta essa queimação, esse desconforto, como algo que ele precisa resolver. E muitas vezes ele toma um copo de leite, ou um suco, ou até um refrigerante, Coca-Cola, por exemplo, e ele desfaz esse desconforto orgânico. Entretanto, ele não está com fome, ele está com um descurbo orgânico. Então, a avaliação orgânica é fundamental. Além disso, é claro, existem outras doenças orgânicas, como os distúrbios da tireoide, que levam também à compulsão alimentar, uma fome exagerada, elevando aos distúrbios da obesidade. Agora, também existem os problemas emocionais que nós podemos abordar? Também, porque muitos problemas dos distúrbios da alimentação, por exemplo, é ter um apetite voraz, estão ligadas às questões emocionais. Agora, por que nós falamos da questão da espiritualidade? Porque muitas vezes se interpreta algo como se fosse simplesmente um obsessor, mas muitas vezes isso pode estar relacionado ao desconhecimento do indivíduo, que pode estar ligado, então, às questões emocionais e também orgânicas. Então, não tem como dividir o indivíduo, falar, vamos só tratar do ponto de vista orgânico ou vamos tratar somente do ponto de vista emocional ou espiritual. O ser humano é total e indivisível. É essa a nossa visão no nutro. E falando em dividir o indivíduo, esse tratamento é o mesmo para crianças, adultos, homens, mulheres, ou há uma especificidade na forma de abordar pacientes? Em pacientes adultos não existe diferenciação. Os problemas, todas elas, vão passar por essa avaliação global. Enfim, feito o diagnóstico, ele entra no programa com essa avaliação médica, uma avaliação emocional e também uma avaliação homeopática, porque até o próprio Chico Xavier citou há muito tempo atrás a questão da homeopatia, que a homeopatia atua justamente no desequilíbrio energético do indivíduo. Então, um tratamento homeopático, um medicamento homeopático, é diferente de um medicamento alopático, que vai atuar diretamente no orgânico. O medicamento homeopático, ele atua no desequilíbrio da energia vital do indivíduo, que são os distúrbios energéticos. Então, no nutro, é também obrigatória essa avaliação homeopática para os adultos. Para as crianças, o que acontece com as crianças? Muitas crianças obesas estão relacionadas com o fator cultural, a cultura pela qual esta criança está vivenciando. Para isso, exemplo prático que nós damos, observamos a curva da questão da obesidade nos Estados Unidos. Hoje, a obesidade nos Estados Unidos é um problema de saúde pública, porque ela atinge hoje 80% da população norte-americana, sendo que existe mais de 5 milhões de indivíduos que são considerados obesos mórbidos, ou seja, a obesidade que traz outras consequências orgânicas. E se nós avaliarmos o fator cultural, por exemplo, nesse exemplo, nos Estados Unidos, o fator cultural, com o que se chama hoje, popularmente, a macdonalização da cultura, são os fast food. O que acontece com os fast food? Hoje, habitualmente, se vai, come rapidamente, não se pensa mais naquela questão da alimentação em família, aquele horário que o indivíduo tinha realmente para a alimentação. Enfim, hoje a cultura é muito ligada a essa questão da pasteurização e das facilidades que se hoje tem de se conseguir esse tipo de alimento, principalmente as frituras, as batatas fritas, os hambúrgueres, que culturalmente fizeram que essa população ingerisse um outro tipo de alimento. E a população do Brasil já vem acompanhando essa curva. Hoje existe no Brasil 30% de indivíduos que já estão obesos. E acredito que se não vai duplicar nos próximos 10 anos. Abrangendo tanto a população infantil quanto a população adulta. Isso implica na necessidade de haver todo um processo de reeducação alimentar. Isso. Então, fundamentalmente, esse programa da Águia, os indivíduos que entram nesse programa, além dessa avaliação, eles participam também de um grupo de exatamente de autoconhecimento. Qual é a relação desse indivíduo com o alimento? O que esse alimento está representando para aquele indivíduo? Porque muitas vezes, ela não representa a necessidade nutricional do indivíduo. Não são as colorias que eles estão representados. Por exemplo, um fator psico bastante interessante é o mecanismo de saudade. Saudade. Então, por exemplo, indivíduos que estavam lá na infância sendo educados, por exemplo, a ingerir chocolate. Como ingerir chocolate, por exemplo? Então, muitas vezes, a criança, na ausência afetiva dos pais, este pai, por exemplo, ou a mãe, simplesmente, na ausência deles, sempre trazia um docinho. Por quê? Porque o próprio mecanismo de culpa, então, se estimula, o quê? A trazer o doce e a criança tem uma relação com esse chocolate muito grande. E essa relação de chocolate, o que acontece? Ele faz uma ligação afetiva da presença afetiva do pai e o chocolate. No futuro adulto, essa mesma criança, nos momentos de carência afetiva, ele evolui com o quê? Está sentindo esta carência afetiva e ele busca no chocolate exatamente essa ligação com esse pai ou com essa mãe e nem sempre está relacionado ao chocolate. Tanto é verdade que esses indivíduos podem ingerir um chocolate, dois, ou até uma caixa inteira de chocolate e não satisfaz, porque não é o alimento nutricional chocolate ou até as substâncias que estão dentro desse chocolate ou desse doce, mas, simplesmente, a ligação afetiva que ele faz com a figura paterna ou materna. Bem, faremos, neste momento, um breve intervalo e retornamos em seguida. Mais uma edição da revista Difusão Feal está no ar. Confira! Crianças na nova era. Em meio à transição do planeta, será que existe algo de diferente nas crianças na atualidade? A psicopedagoga e apresentadora da rádio Boa Nova, Cláudia Mota, fala sobre os desafios da nova geração e a proposta educativa da pedagogia espírita. O papel do sonho para a saúde psíquica e seu significado sob o ponto de vista espiritual. Uma entrevista com a atriz Ana Rosa falando sobre o seu trabalho e os caminhos que a levaram a seguir o Espiritismo. As notícias e novidades da Fundação Espírita André Luiz acesse www.feal.com.br Disponível também no Google Banca. Baixe o aplicativo Google Play e confira. De uma certa forma, a pessoa obesa, em geral, sofre no relacionamento afetivo, sexual, profissional, familiar. De que modo esse sofrimento pode ser compreendido e, no caso, tratado? A questão da discriminação do indivíduo obeso, isso acontece na vivência, no dia a dia, muitas vezes até com chacota, muitas vezes até com ponto de referência. Olha, onde é tal lugar? Olha, é perto daquele indivíduo ali, aquele gordinho. Enfim, sempre existe a questão da discriminação desse indivíduo. Tanto é que muitos lugares não são adaptados para a frequência do indivíduo obeso. Muitos hospitais também, por exemplo, não existe cadeira de roda apropriada, não existe marca apropriada. Nos locais de cinema, diversão e arte, você vai ver que nesses lugares existe uma discriminação muito grande. E, dentro dessa temática da discriminação, a gente precisa lembrar uma coisa, que esse indivíduo obeso, ele tem um mecanismo mental bastante interessante a qual leva esse indivíduo a comer compulsivamente. Um dos mecanismos mentais da compulsividade alimentar está, por exemplo, nas dificuldades, nos conflitos do dia a dia. Muitos indivíduos que já tiveram ou que têm distúrbios de compulsão alimentar, por exemplo, tem a experiência e relata isso nas reuniões quinzenais que nós fazemos na Nutro, em que o gatilho, o mecanismo que leva esse indivíduo a comer compulsivamente são os conflitos, as dificuldades. Por exemplo, seja ele o desemprego, seja ele a questão do conflito familiar, seja ele, enfim, algo nesse mundo externo que faz com que ele tente se esconder. E é interessante que, nesse conflito, ele vai tentar se esconder justamente atrás da comida. Você vai ver que o gatilho é aquele, e ele vai comer, e quanto mais ele come, mais ele aparece. Então é um conflito, uma ambivalência nesse indivíduo, porque no fundo, no fundo, ele come, aparece, mas não acontece exatamente aquilo que ele se programou. Para entender isso psicamente, se eu puder estar demonstrando, é aquela brincadeira de criança, que a criança faz, por exemplo, quando está lá, né, vamos esconder, o que a criança faz? Para ele, quando ele fecha o mundo, fecha o olho, o mundo sumiu. As outras pessoas não estão enxergando ele. E psiquicamente também, essa compulsão alimentar, por exemplo, é como se ele tentasse se esconder, mas ele não consegue se esconder dessa forma. É, reflete, na verdade, o estado de uma pessoa que está fora da normalidade. E aí, por um processo de compensação e de fuga, ele realimenta a situação em que ele se encontra. E aí ele vai tender a comer cada vez mais. E dentro do, você falou, como se tratam indivíduos desses. Por exemplo, uma questão fundamental que nós colocamos no programa da Águia, é como caminhar e aonde caminhar. Porque nós estamos trabalhando justamente nesse conflito. Porque esse indivíduo, ele tem que começar a fazer o quê? Então, ao invés dele ficar na casa, ou, enfim, se esconder até numa esteira, quando ele vai fazer a caminhada na esteira, é diferente de fazer a caminhada no ar livre, numa calçada, enfim, perante as outras pessoas. Porque ele está fazendo exatamente o mecanismo inverso. Porque ele tem que aparecer. Tem que surgir o indivíduo magro atrás dele. Aquela pessoa que ele era antes, exatamente antes de engordar. Então, a caminhada, por exemplo, quando não se trabalha isso psiquicamente, se torna algo agradável. Para que ele comece a aparecer. E esse indivíduo que está dentro dele, escondido dentro daquele corpo, tem que novamente reaparecer para a vida. As pessoas que nos ouvem nesse momento, algumas delas, certamente, padecem desse problema. Como ela deve tomar a decisão? Ela se sente gorda? Ela sabe que é obesa? Ou ela pergunta para outra pessoa? Quando essas pessoas o procuram, como é que elas agem? A questão da imagem corporal, como o indivíduo se vê. Então, como o indivíduo se vê, tem tudo a ver com as questões psíquicas. Enfim, existem indivíduos, por exemplo, que têm uma imagem, pesa lá 35 quilos, você vê nitidamente que essa pessoa é bastante magra, entretanto, para ela, ela está obesa. Enfim, algo da realidade não está batendo com aquilo que ela tem da fantasia sobre o seu próprio corpo. Então, como o indivíduo está se enxergando, como ele está se observando, se ele está acima realmente daquele peso, ou se é algo fantasioso, criado, enfim, na sua percepção do corpo. Enfim, no processo de emagrecimento, dentro desse trabalho para que o indivíduo emagreça, quem teve a experiência, por exemplo, já passou por uma dieta e já perdeu peso, o que acontece? Quando o indivíduo chega naquele peso que ele esperava, ou que ele deseja, ou almeja, existe um sentimento interno bastante interessante, que é a sensação de que aquele corpo não é dele. Por quê? Normalmente, o obeso tem aquele rosto, aquela aparência de um bebê, de uma aparência jovem. Então, muitos indivíduos, por exemplo, emagrecem, chegam exatamente no peso que ele gostaria de ter. Entretanto, ao se olhar no espelho, não se reconhece. E esse mecanismo mental é bastante interessante. E automaticamente, quando ele sente aquele nossa, esse corpo não é meu, automaticamente você vai ver que no dia seguinte ele passa a comer novamente compulsivamente, e meses depois ele se vê novamente com a mesma obesidade. Inclusive, porque, socialmente, as pessoas exteriorizam o preconceito também de uma forma afetuosa. E dizem, às vezes, brincando, puxa, quando você era gordo, era mais engraçado, mais divertido. E isso certamente provoca uma... Isso, essa questão social no processo de emagrecer é bastante interessante também. Porque vamos falar aqui dos boicotes às dietas, entre aspas. Porque muitos indivíduos que já fizeram dieta passaram por essa experiência, por exemplo, olha, eu vou começar uma dieta amanhã. O que acontece no dia anterior? Geralmente começa-se na segunda, né? Vamos começar na segunda. E quando vai começar na segunda, passa na casa de um parente. Ou vai na casa da avó, ou vai na casa da mãe, ou, enfim, vai na casa da namorada. Chegando lá, qual é o papo que acontece? Olha, eu estou decidido a emagrecer. Mas eu estou decidido a emagrecer justo hoje. Aí o outro fala, né? Justo hoje, nossa, eu fiz essa lasanha para você. Nossa, eu fiz só para você e você não aceita. Enfim, existe mecanismo no relacionamento social do indivíduo que leva ele a boicotar. Então, nem sempre é ele que está desejando comer aquilo. Muitas vezes, nesse relacionamento social, se vê que muitas vezes a dificuldade de seguir um programa alimentar, ou um programa de reeducação alimentar, consiste exatamente nesses boicotes sociais. A mídia mostra diariamente modelos que inspiram as moças, as mulheres e mesmo os rapazes. Então, nós vemos, por exemplo, uma Gisele Bündchen, que é ex-guia, alta e magérrima. Na TV, as atrizes, as jornalistas, se obrigam a ter um peso muito abaixo do que seria o desejável. Porque, segundo se diz, a tela engorda a pessoa de 8 a 12 quilos, conforme o seu biotipo. Como estabelecer, como determinar o parâmetro do biotipo ideal naquela relação peso e altura, aquela fórmula, altura menos 110, isso é exato? Isso é científico? Explica para nós. Foi desenvolvida uma fórmula que nós usamos para exatamente calcular a questão, do ponto de vista médico, a gravidade dessa obesidade. Que chama-se o cálculo do índice de massa corpóreo, que é pegar o peso do indivíduo e dividir pela altura em metros ao quadrado. Enfim, é multiplicar a altura vezes a altura, dividindo, dividir o peso pela altura vezes a altura. Isso dá o índice de massa corpóreo. Pelos padrões da normalidade desse cálculo, dessa tabela, é um índice de massa corpóreo que se calcula entre 20 e 25. Então, o índice de massa corpóreo através desse cálculo de 20 e 25 é considerado normal. A partir de 35, 40, já é considerado que é dito obesidade mórbida. Por que essa tabela é usada dentro desses cálculos, tanto na cirurgia bariátrica, que é a cirurgia da obesidade, ou até no relacionamento médico com indivíduos obesos? Exatamente o que sabe-se que a obesidade mórbida é fator de risco para muitas doenças. E esse cálculo, por exemplo, é usado até nos Estados Unidos para se relacionar a indivíduos que vai fazer seguro saúde. Qual é o risco de vender um plano de saúde para um indivíduo com obesidade mórbida? Então, foi se desenvolvendo métodos e o método mais usado atualmente é exatamente o índice de massa corpóreo. Isso independe do momento atual ser diferente no tocante à evolução do físico do povo brasileiro, por exemplo. Que há 20 anos a altura média era 10 centímetros menor que hoje. E provavelmente, daqui a 20 anos, a altura média será 10 centímetros acima da atual. Independe desse detalhe? Exatamente esse cálculo foi colocado justamente porque é variável com a altura. Então, você vê que se utiliza dois parâmetros. Tanto o peso do indivíduo quanto a altura. A questão que você estava citando, que há tempos atrás existia um padrão de beleza, nós devemos lembrar também que a dificuldade do indivíduo de estar se reeducando a reeducação alimentar é o fator cultural, é a influência da mídia sobre os padrões culturais. Se nós lembrarmos que na década de 30, por exemplo, o padrão cultural era exatamente o oposto. A beleza feminina era mais aquela mulher rechunchudinha, bonitinha. Enfim, existe esse padrão cultural que passou por um padrão, que diremos assim, da mutra magra, tipo Gisele Bintze. Até hoje nós vemos outro padrão cultural, que é o padrão da sarada, da mulher que está aí fazendo a musculação, ou do homem que faz a musculação. Então, você vê que isso vai estar variando de acordo com a época. É claro que isso influencia nos fatores dietéticos e como o indivíduo vai se relacionar com o alimento que ele está ingerindo exatamente nessa época em que ele vive. Faremos mais um breve intervalo e retornaremos em seguida. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho? 9 milhões de reais. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Continuamos a falar com o Dr. Pedro Onari, com o qual estamos tratando do tema espiritualidade e medicina. Doutor Onari, que outros distúrbios acompanham o problema da obesidade? A pessoa não é apenas e simplesmente gorda. Ela costuma ter outros problemas, como hipertensão, etc. O que, de fato, é uma regra aí e o que é exceção? Dito das questões da obesidade, existe um cálculo em cima da tabela de índice de massa corpórea em que, à medida que esse índice vai aumentando, passando de 35, 36, 40, 50, 60, enfim, esse aumento de índice de massa corpórea também vai aumentando o que a gente chama de comorbidade. Enfim, as outras patologias que estão associadas à obesidade, enfim, que são exatamente hipertensão arterial, diabetes, artroses, artralgias, distúrbios respiratórios, insuficiência vascular periférica, insuficiência cardíaca, enfim, uma infinidade de doenças orgânicas que estão associadas à questão da obesidade mórbida. Então, essa tabela, como a gente até disse, foi criada justamente para calcular o risco. É onde existe a necessidade de tratamento individual dessas pessoas com obesidade. O que transforma, de fato, a obesidade num fator de risco? Exatamente a associação desses indivíduos obesos, o aumento do índice de massa corpórea já aumenta o índice desses indivíduos, tem infarto e tudo mais. Agora, é claro que associando-se uma patologia a mais à obesidade, enfim, o indivíduo que está com índice de massa corpórea vai 40, associada à hipertensão. Ao longo do tempo, ele começa a desenvolver diabetes, insuficiência respiratória, falta de ar, enfim, a cada outra nova comorbidade, outra nova doença que vai se associando à obesidade mórbida, aumenta-se muito o risco de morte súbita. Por isso, existe essa questão de saúde pública no tratamento da obesidade, para que os indivíduos hoje não desenvolvam essa patologia chamada obesidade mórbida, que o nome até não é muito agradável, mas é uma definição médica para essa doença, que hoje está sendo bastante frequente. Em termos de padrão social aceitável, um homem, ele tem, aos 18, 20 anos, um físico, ele joga a bola de vez em quando, ele faz caminhadas e ele tem um dispêndio de energia. A partir de uma certa idade, especialmente depois que esse homem casa, ele começa a aumentar de peso. Há uma regra aí, tantos quilos por ano, e numa certa altura ele percebe que ele tem uma protuberância abdominal enorme, e que ele não consegue mais se livrar com meros exercícios abdominais, uso de aparelhos. O que ocorre de fato aí com esse homem? A nossa experiência no nutro, na questão da obesidade, observa-se que os indivíduos que casam, algo mudou dentro de si mesmo. Não somente vai falar assim, olha, é questão após os 40, é que algo mudou no seu orgânico. Não. A questão é como esse indivíduo hoje está se relacionando com esse novo papel na sociedade de ser um homem casado, ou de ser um pai de família. Como ele vai lidar com essa nova situação que para muitos é conflituosa. A responsabilidade de sustentar uma família, a responsabilidade de criar um filho, enfim, inúmeros outros conflitos que não existiam anteriormente vão se somando àquelas inúmeras respostas que o próprio indivíduo não tinha. Por isso a busca da inteligência, a busca do princípio inteligente, que é o próprio espírito, ou a espiritualidade, ou seja, como lidar, como ter presença de espírito perante a vida, as dificuldades econômicas e passar a resolvê-las. Porque o que se observa no acompanhamento psíquico desses indivíduos é que quanto mais o indivíduo aprende a lidar com o cotidiano, aprende a lidar com essas dificuldades que todos nós vivemos, de cidade grande, ou até da questão, como você colocou, do casamento e de uma nova família. Então, ensinar esses indivíduos a lidar com esse dia a dia faz com que a energia vital do indivíduo esteja equilibrada. É claro que nós temos aí a homeopatia para auxiliar agudamente, ou até, se formos para a alopatia, nós podemos usar um calmante, ou até um outro medicamento para que esse indivíduo perca peso. Só que dar medicamentos, simplesmente, mas não se... Ou mostrar para o indivíduo como é que se manifestam os seus mecanismos de defesa, de como lidar com esse dia a dia, simplesmente, na hora que ele para de tomar o calmante alopático, toda a questão da obesidade volta novamente, se não voltar ainda em dobro. Nesse caso, ele deve fazer caminhadas, ele deve praticar esportes, normalmente? Há muitos tempos, o Dr. Cooper falou a respeito do Cooper, que depois, até depois, ele veio dizendo que não é o método Cooper, que hoje, se acredita na medicina, é que o fundamental é esse indivíduo fazer a caminhada, até por questões metabólicas, porque todo o sangue que desce para as pernas, por exemplo, ao fazer a caminhada, existe todo um bombeamento de sangue para o colação, ativando todo o sistema circulatório desse indivíduo. Quanto mais ele ativa esse segundo coração que está nas pernas, que é a panturrilha do indivíduo, o que acontece? Ele vai estar estimulando a eliminação cada vez mais de toxinas. O indivíduo precisa estar se renovando. E o processo de emagrecimento é um processo também de renovação de células, como um todo, é uma renovação de ponto de vista emocional, e inclusive, depois, do ponto de vista orgânico desse indivíduo. Então, é mais saudável fazer a caminhada e não correr? Atualmente, sim, porque muitos dos indivíduos têm dificuldades, quando você está lidando principalmente com obesos, obesos que estão lá com índice máximo propósito de 35, 40, a grande dificuldade é devido ao próprio peso do indivíduo, ou até a própria dificuldade de articulação, a caminhada, aliás, a corrida. Então, é muito mais fácil nós trabalharmos do ponto de vista mais suave, menos agressivo para o corpo. Imagine um indivíduo que pese mais de 100 quilos, tendo todo um impacto de uma corrida nos pés. Ele próprio se torna, a própria corrida é desestimulante para esses indivíduos. Uma boa caminhada é muito mais saudável e muito mais fácil de ser seguido do que simplesmente colocar o indivíduo a exercícios físicos, de um estresse muito grande, porque isso é um estresse também orgânico. Haveria alguma contraindicação à sugestão de ele subir escadas ao invés de tomar o elevador? Tudo vai do ponto de vista de doenças associadas. A contraindicação é a própria comodidade associada. Se esse indivíduo, por exemplo, tem distúrbios de articulação e dificuldades no caminhar, com certeza você submeter essa articulação do indivíduo a um estresse ainda maior é contraindicado. Se esse indivíduo tem distúrbios na artéria coronária, ou seja, ele tem dor no peito relacionada à angina cardíaca, que é uma dor pré-infarto, ou até risco maior de infarto agudo do miocárdio, com certeza esse indivíduo tem uma contraindicação. Ela está se submetendo a esse estresse e está subindo vários degraus, ou vários andares, fazendo esse estresse físico. Enfim, é tudo algo mecânico realmente, mas precisa-se de uma avaliação dessas comunidades. Muito bem. Faremos mais um breve intervalo e retornaremos em seguida. Chegou na loja Mundo Maior o DVD Os Segredos para o Amor e a Vida a Dois, da série Espiritismo e Bem-Estar, com duas palestras que vão ajudar no bem-estar do seu relacionamento. A especialista em psicologia transpessoal e integral, Delmar Franco, ensina técnicas de interiorização para harmonizar o seu passado e possibilitar que o seu presente e futuro sejam plenos de amor. Já o psicólogo e expositor espírita Adão Nonato dá conselhos para um relacionamento saudável, respeitoso e espiritual. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775 e compre o seu DVD agora mesmo. Sempre há tempo de mudar e ser feliz. Acesse www.mundomaior.com.br Retornamos com o programa sobre espiritualidade e medicina. Falamos com o Dr. Pedro Onari, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e psicanalista. Como determinar a verdadeira causa da obesidade considerando-se os fatores orgânicos, psíquicos e espirituais? A obesidade sempre é uma causa multifatorial. Então, para quem nos está assistindo, é importante estar sempre visualizando o indivíduo como um todo. E sem dúvida nenhuma, a busca do espírito é a busca do conhecer a si mesmo. Como Sócrates disse ao filósofo, conhecer a si mesmo é buscar exatamente a Deus. Porque Deus é, ao princípio, a criadora de tudo, a suprema sabedoria do universo. E a pergunta número 23, que é essa pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, na pergunta número 23 vem o que é espírito, o que é esse princípio inteligente que é o conhecer a si mesmo e buscar esse Deus que está dentro de nós mesmos. Não tem como tratar o indivíduo sem este conhecimento, sem essa filosofia, sem essa visão de busca de sabedoria e conhecimento, porque o relacionar consigo mesmo é aprender a relacionar com esses alimentos, é aprender a reenfrentar os conflitos do dia a dia. Existem, sim, as questões reencarnatórias ligadas aos processos de reencarnação que a medicina coloca como fatores filogenéticos ou fatores genéticos. Existem, sem dúvida nenhuma. Entretanto, para aqueles indivíduos que padecem da questão da obesidade, é importante que nem sempre aquilo que falam que é realmente a questão carmática, olha, é meu carma passar essa questão da obesidade, eu tenho que viver assim. Não. Hoje, através do conhecimento de como está relacionando com esse mundo externo, que é exatamente os mecanismos mentais, psíquicos que envolvem todo o ser humano, porque desde que Freud começou a estudar isso e descobriu e sistematizou toda a ciência psicanalítica, essas questões hoje também se tornaram verdade absoluta. Então, as questões hoje da existência dos mecanismos mentais, isso é até dito numa linguagem popular, Freud explica, até para quem não conhece a psicanálise ou nunca ouviu falar da psicanálise, cita isso. Da mesma forma que nós espíritos sabemos que muitos fenômenos espirituais também acontecem, e são fenômenos que acontecem ao redor do planeta como um todo, e se também se tornam verdades absolutas. Então, não tem como simplesmente nós irmos somente atrás de uma verdade e falar assim, olha, o problema desse indivíduo é somente isso. Segundo até Chico Xavier, citando um provérbio espanhol, ele dizia, não coloque o seu tesouro numa só nau, ou seja, não vamos colocar um distúrbio do indivíduo somente num lugar. Por exemplo, a medicina tradicional habitualmente fala que os distúrbios emocionais ou distúrbios até orgânicos de obesidade é somente orgânico. Não, existem os emocionais e também para quem conhece os fatores energéticos, espirituais, enfim, tudo mais. Tudo isso é uma verdade, não tem como separar esses indivíduos. Então não existe a prioridade, existe sim aquele indivíduo que não está conhecendo onde é que está o seu problema. E o papel do médico hoje, dessa integração entre a medicina e a espiritualidade, é exatamente levar conhecimento e sabedoria para esse indivíduo que está em conflito, porque o simples fato de procurar um profissional onde não se tem resposta para aquilo que o indivíduo sente ou aquilo que o indivíduo vive, que é a própria obesidade, já se torna um próprio conflito. E hoje nós sabemos, e a medicina, tanto isso é verdade, a medicina e até as filosofias kardecistas hoje com a nova visão de integração entre ciência e religião, como o próprio Kardec disse há muito tempo atrás, mas que haveria o tempo em que a ciência e a religião deveriam se chegar num acordo e andar de mãos dadas, para que esclareça e resolva, dê mais sabedoria, principalmente para resolver a questão da dor e do sofrimento na vida de todo ser humano. Compreendido desse modo, o ser humano é uma unidade biopsíquico-espiritual. E nesse sentido, as formas de tratamento adotadas no nutro compreendem também a terapia regressiva a vivências passadas. Como isso enfoca o obeso? Ele é gordo por quê? No nutro, nós não adotamos terapias de vidas passadas no tratamento da obesidade, não. Existem, sim, mecanismos mentais de estar usando de recursos terapêuticos, de hipnose, métodos de regressão. Existe. Entretanto, no nutro não se utiliza isso. Por quê? A partir do momento em que sabe-se que a mente do indivíduo regride automaticamente em todos os fatores do cotidiano, entramos aqui num tema chamado ressentimento. Todo ser humano, ele ressente toda vez que ele sai, acorda, todo fato do cotidiano, ele está ressentindo. E esse ressentimento, ele vai buscar no seu passado mecanismos de como estar enfrentando esse seu cotidiano conflituoso. Então, pelo mecanismo de ressentimento, o mecanismo de memória do indivíduo, ele vai buscar situações do passado que ele já vivenciou alguma vez para tentar resolver o hoje. Só que se já não funcionou no passado e o indivíduo continuar fazendo os mesmos mecanismos hoje, é mostrar para esse indivíduo que aquilo que ele está usando no seu cotidiano não funciona. Não há necessidade de um indivíduo voltar para vidas passadas. Por quê? Exatamente, ele repete hoje aquilo que ele não conseguiu compreender em outras vidas. E a cada dia que ele não compreende, naquele dia, ele repete sempre as mesmas situações. No tocante, há um outro aspecto desse problema, tendo como foco ainda a questão espiritual. Segundo a sua observação profissional, o que tem visto com relação ao modus operandi de espíritos obsessores sobre a vítima? Como se atua a questão do espírito obsessor? Segundo uma psicografia muito bonita de Caio Barchuta, feita por Abel Caim, são os pensamentos do indivíduo que vão atrair ou afastar esses espíritos obsessores. Então a forma com que cada um lida com seus pensamentos, em cima desses mecanismos de ressentimento, é que se torna exatamente mecanismos que vão atrair ou afastar obsessores. A partir do momento em que cada indivíduo, e isso o indivíduo não precisa ser obeso, ele passa a compreender os mecanismos pelos quais o pensamento é formado, o mecanismo que ele guarda de memória, onde ele guarda toda essa informação de ressentimento, ele pode não lembrar na consciência, ele fica em algum lugar de forma inconsciente, mas no ato manifesto do dia a dia, o que acontece? Esses atos manifestos vão se produzindo no corpo, e ele próprio, citando agora a frase de Paulo de Tarso, que diz, eu não entendo absolutamente nada, porque é que eu quero fazer exatamente o bem, e acabo fazendo exatamente o mal que não quero. Então, todo o bem que eu quero fazer, eu não faço, e aquele mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E isso, a psicanálise, os conhecimentos, os mecanismos inconscientes mentais, entre uma cisão entre o racional e o emocional, existe. Então, quando o indivíduo começa a entender a vida racional e a vida emocional separadamente, mas depois ele aprendendo a lidar com as questões racionais e emocionais, facilita muito a compreensão, inclusive, dos mecanismos em que o pensamento vai atrair esses espíritos obsessores. Como é feita a cirurgia videolaparoscópica? O que é essa cirurgia? Antes de entrar na questão técnica da cirurgia, é importante frisar que, no nutro e no programa da águia, nem todos, mesmo que ele tenha índice massa corpórea, com indicação para a cirurgia, nós não indicamos cirurgia para esses indivíduos. Porque nós temos experiência e muitos, através do programa de conhecimento, ele emagrece sem necessitar de uma agressão cirúrgica. Porque queira ou não queira a cirurgia, é uma agressão ao organismo. Então, antes de mais nada, ele tem que saber por que é que ele está nessa situação. A partir do momento em que realmente ele não consiga lidar com as questões mentais, a questão do orgânico e até as questões espirituais, aí sim indica-se a cirurgia, porque para esse indivíduo, em particular, é necessário um tratamento um pouco mais intensivo. Aí se indica o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico videolaparoscópico, uma técnica desenvolvida pelo professor Carlos Eduardo Domeni, aqui no Brasil, que inclusive ganhou o último prêmio no que houve aqui no Hotel Meliá, no tema livre a respeito de trabalho científico, consiste exatamente na cirurgia realizada por uma câmera que é introduzida no abdômen do indivíduo através de um furinho, de um buraquinho de um centímetro, e outras câmeras que são realizadas no abdômen, para que se possa colocar instrumentos de trabalho dentro desse abdômen. E como não há aquela incisão tradicional, que vai do umbigo até o apêndice estifoide, que é da cirurgia tradicional, ou seja, ela é menos agressiva. E do ponto de vista dessa técnica desenvolvida pelo professor Carlos Eduardo Domeni, nós chamamos ela de espaço cirúrgico. Qual é o diferencial desse espaço cirúrgico? Por que esse nome espaço cirúrgico? Porque a cirurgia tradicional, realizada de redução do estômago, na maioria delas, realmente se reduz o estômago e se retira parte do estômago. E ao se fazer esse procedimento, o que acontece? A questão de, muitas vezes, o indivíduo não estar emagrecendo, ou até não estar conseguindo perder peso, a reversão dessa cirurgia, tecnicamente, é muito difícil. Agora, quando se faz essa cirurgia videolaparoscópica, que é a transposição do intestino para o estômago, qual é a diferença? Uma, a primeira, a tradicional, é uma cirurgia restritiva. Por exemplo, vamos demonstrar. Ao invés de nós darmos um ponto na boca, no indivíduo, fechar a boca para que ele não consiga comer, é feita uma restrição interna a nível do estômago. Enfim, ele consegue comer, mas nessa cirurgia ele consegue comer o quê? 20 ml. É aquele copinho de café, de plástico pequenininho. Se ele tentar comer um pouco a mais que aquilo, ele passa mal e vomita. E o sucesso do emagrecimento, segundo o Dieter, que é um dos papas na cirurgia bariátrica, o sucesso do emagrecimento está ligado justamente à complicação da cirurgia, que é fazer o indivíduo sentir mal-estar, náuseas, entalamentos e vômitos. No espaço cirúrgico isso não acontece. Por quê? Não é uma cirurgia que ele restringe o alimento, mas é uma cirurgia que ele absorve menos. Então é uma técnica desenvolvida para que o indivíduo, mesmo comendo 5 mil calorias, ele consiga absorver somente entre 1.500 e 2.500 cirurgias. Então ele não absorve todas as calorias que ele come. E com isso ele acaba emagrecendo. Indo de um extremo ao outro, como é o processo da fome? O que experimenta a pessoa que sente fome? Me refiro mais especificamente àquelas pessoas que sentem fome constantemente, as que passam fome. Refiro-me em especial a essas pessoas que serão o alvo prioritário do novo governo que assume em 1º de janeiro de 2003. Por questões orgânicas e até bioquímicas, sem dúvida nenhuma, todo indivíduo tem que ingerir o mínimo de alimento necessário para a função da vida. Do ponto de vista técnico, de emagrecimento até, muitas vezes o indivíduo é restrito da alimentação. Nem isso faz com que ele emagreça, muitas vezes. Por quê? Muitas vezes o indivíduo restringe, 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 não come absolutamente nada. Mas chega uma hora que esse organismo desse indivíduo está adaptado a ingerir pouco alimento. Então o pouco que ele ingere, ele consegue absorver quase tudo. Então, por exemplo, a falha no mecanismo de emagrecimento, por exemplo, do indivíduo que passa lá 7 dias, 20 dias sem comer, ou come muito pouco, chega um período em que há uma estabilidade no processo de emagrecimento, porque tudo que ele come, o mínimo que ele come, ele absorve. Então a questão de você falar da fome, sem dúvida nenhuma, existe, é real, há necessidade de se investir nessa área. Mas a questão da fome propriamente dita, a maior fome que realmente causa vários processos obsessivos no ser humano, é o que nós chamamos de fome de afeto. O ser humano é carente de afeto, de amor. Por mais que muitas vezes se invista num prato de comida, mas simplesmente sem nenhuma afetividade, ou seja, eu vou dar um prato de comida para uma pessoa necessitada, mas eu próprio deposito uma energia lá de descaso, uma energia de desmazelo, até algo que está me incomodando. Essa energia vai para esse alimento. E com certeza isso não vai fazer, do ponto de vista energético, bem-estar para esse indivíduo. Mas ao passo que se eu der um pão com manteiga para esse indivíduo, mas que vá com uma energia para que esse indivíduo aproveite toda a energia que eu próprio coloquei de afeto, de carinho, de amor, e até a forma com que eu apresentei esse alimento que eu estou doando, ou eu estou oferecendo, é muito mais importante que propriamente a quantidade de calorias que esse indivíduo está ingerindo nesse alimento. Então, nós trabalhamos basicamente fazendo com que cada indivíduo entenda a sua questão afetiva e saiba como está trabalhando a sua afetividade e a sua hostilidade. Moral da história, é sempre melhor oferecer ao pobre um prato de arroz e feijão num prato descartável do que oferecer caviar em uma folha de jornal. O próprio Pedro já dizia, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, eu lhe dou, que é o meu amor. Enfim, o ser humano, que ele está suprido de carinho, da afetividade, enfim, dessa carência crônica, de afetividade que existe na sociedade atual, ele consegue a partir do momento do pouco de carinho, afeto, até credibilidade que venha nisso. Eu acredito em você, olha, estou te ajudando dessa forma, mas eu estou acreditando em você. É muito mais importante essa energia de que alguém acredita em mim para que esse indivíduo se impulsione para a vida. Alguém acreditou em mim, é muito mais importante que a quantidade de alimentos que você dá de uma vez e depois não dá mais. Então, é muito mais importante ele se sentir amado, querido e passe ele depois a investir em si mesmo, a investir no conhecimento, a investir de como ele está buscando esse alimento por si só. E ele sentir prazer nesse conhecimento e está lidando melhor com as questões do dia a dia. Na verdade, o ensinamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo, ele se traduz nessas questões, na verdade, como uma forma de ver realmente no outro um irmão. sem dúvida de mim. Fazendo todos parte de uma mesma família. Porque ao eu dividir algo de mim com alguém, eu não estou perdendo. Na verdade, eu estou somando, somando conhecimento àquilo que me falta. E é interessante que Lacan, um grande psicanalista, também disse isso. Amar é dar aquilo que eu não recebi muitas vezes da forma com que eu quis na minha vida. Então, é dar aquilo que eu não recebi para uma outra pessoa. E desta forma, eu próprio estou aprendendo a amar. Porque o ser humano muitas vezes recebe, mas não valoriza aquilo que recebe sempre no seu interno, no seu sentimento, se sente carente. E tende a culpar o outro pela sua carência. Então, é importante o indivíduo estar entendendo essa questão de como estar lidando com a sua própria afetividade. E assim, chegamos ao fim do nosso diálogo. Agradecemos a presença do doutor Pedro Onari e dizemos que espiritualidade e medicina são dois temas que se entrelaçam e acreditamos que hoje viramos mais uma página deste grande livro que é o aprendizado do espiritismo com ciência e da ciência à luz do espiritismo. Agradecemos a todos e renovamos os votos para que o doutor Pedro Onari retorne futuramente. o doutor Legenda Adriana Zanotto